Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e hoje vou mostrar mais um pouco para vocês do aeroporto Carlos Prats, ok? Fica aqui no bairro Padre Oztáquio, na região noroeste de Belo Horizonte e esse aeroporto, dizem, vai ser fechado em dezembro de 2021 e esse aeroporto serve para as escolas de aviação, os aeroclubes também a aviação executiva e fica dentro da cidade, mas devido a alguns acidentes que andaram acontecendo acho que o pessoal resolveu que vai passar parte das operações para o aeroporto da Pampulha que está bem próximo daqui também vamos lá, vamos filmar, hoje é um domingo, está bem tranquilo aqui não tem muita coisa aqui não vamos ver o que eu vou conseguir filmar para vocês, ok? canal Aeromotocar, Geraldo Atherton, aeroporto, Carlos Pratios você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades bom pessoal, aqui está bem tranquilo hoje, muito parado mesmo não deve estar tendo aula nos aeroclubes mas está chegando aí alguns aviões olha o barulho, aqueles aviões que estão apagando fogo na região da Serra do Curral e da Serra do Rolamoça vamos ver que aviões são esses, daqui a pouco eles estão chegando já está dando para ver o motor deles por aí vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Tudo aqui pegando fogo. E já virou até uma rotina anualmente esses aviões vêm aqui. E todo ano eles vêm aqui e fazem esse trabalho. Se você olhar no entorno de BH, as paisagens, parece neblina, mas está tudo cheio de fogo. E aí o trabalho desse pessoal é isso, é combater o fogo da melhor maneira possível. Se inscreva no canal e deixa o seu like, hein? Bom, pessoal, para quem tem essa curiosidade, o aeroporto Carlos Pratos foi inaugurado nos anos 30. Se não me engano, em 1936. E a sua operação vai agora até dezembro de 2021. Onde as operações desse aeroporto serão transferidas para alguns aeroportos, dentre eles o aeroporto da Pampulha, que está pouco aqui na frente, está bem ao lado. Então, será menos um aeroporto em Belo Horizonte. Esse aeroporto que é destinado à formação de pilotos e à aviação executiva. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL